Mas assim, foram várias coisas como essa que a gente tá aqui zoando, mas é verdade, que eu tentei, foram tentativas, erros, tentativas, erros, tentativas, erros. Ih, acertei uma, essa aqui mantém. Até eu realmente entender quem era a boneca amarela na fila do pão, até onde eu conseguia ir e até onde eu conseguia aguentar. Porque assim, tudo que você emana como comunicação, você tem uma resposta. Pode não ser imediata, porque a interlocução ali, como a gente tá fazendo aqui, de duas pessoas... A gente não sabe quem tá assistindo, quem tá ouvindo. Exatamente. E hoje em dia com a rede social, filha, a martelada, a bomba de ninguém tira a bomba. E joga assim no ódio, tu tá entendendo? Na força. Do nada tu não sabe de onde tá vindo o trelelê. Então assim, parece ser bobo, mas você lida e diretamente com o emocional das pessoas. E como elas se sentem. Então assim, eu não sou uma pessoa fofa. Eu não tenho humor... Bom dia, você está na refémio dia. Esquece, não é. É mesmo novela mexicana. É. Entendeu? Não tem, não tem. Não sou eu. Dá pra eu fazer isso? É claro, sou uma profissional. Se eu for contratada pra fazer isso, eu vou fazer. Assim como várias outras empresas já me contrataram pra ser a voz e pra ser a URA. Pra quem não sabe, a URA é a voz de quando você liga. E a pessoa, tecle 1, para não, não, não. Tecle 2, para não, não. Já fiz vários. E aí a gente atende a necessidade. Porque isso é uma questão de interpretação. E lixo também, né? Vai dependendo de cada um. Você atende. Mas é engraçado que hoje em dia as empresas que me contratam, elas querem a boneca amarela. Elas não querem mais a versatilidade da Kelly. Como locutora, como comunicadora. Mas você não acha que essa sua energia que você emana como uma boneca amarela não é um diferencial da Kelly, Jorge? Isso é uma sua opinião? Não. Eu tô fazendo essa pergunta. Eu tô tocando a bola. Cara... Você não acha que seria? Ou não? Eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, eu acho que eu como mulher, eu consigo... Eu acabo falando sobre assuntos que geralmente as mulheres têm receio de falar. porque não seguram a onda. Quando eu digo segurar a onda, não é... Como eu vou te explicar? Tratar as coisas com a seriedade e de repente não deixar o emocional falar tanto. Também. Mas quando eu falo de segurar a onda, é do tipo assim... Não importa o que o outro vai achar. Eu vou fazer isso dessa forma e tá tudo bem. E vou falar como coisa que aconteceu hoje. Hoje mesmo. Pode falar. Hoje eu recebi um convidado, que é o Darlan. Ele é deficiente visual. E aí, as minhas produtoras, as pessoas com quem trabalham diariamente comigo, já sabiam que eu sou zoeira. Eu não vou simplesmente falar, não, o Darlan é um deficiente visual e nós... Esquece, filho. Sim. Não vai rolar. Não vai rolar. É, você, né? Tu tá entendendo? Sim, claro. É assim... E aí, quando eu percebi, então, que ele já foi pautada, que ele lidava muito bem com isso, era um cara resolvido. Inclusive, o nome do projeto dele é Tô de Olho, hein? Então, eu olhei e falei, filho, vem em mim que eu tô facinho. Quando ele vem, né? Foi a deixa, né? Eu não sei pra quem não sabe, né? O deficiente visual, o ceguinho, ele vai lá e fica te tateando pra poder conhecer. E ele falou que era já os meus sonhos de conhecer. E quando ele começou, eu falei, querido, só não enfia o dedo no meu olho, pelo amor de Deus. Aí ele foi e falou, aí ele foi e falou assim, porque dois cegos no programa não dá, né? Eu falei, é sobre isso, vambora. E eu apelidei ele de boneco que tudo vê. É sobre... Entende? Mas é legal essa conotação. Entende? E assim, aí eu vejo que como pessoa, eu tava falando de como mulher, mas como pessoa, as pessoas têm receio de falar isso. As pessoas têm receio de rir disso. As pessoas têm receios, ainda mais hoje em dia no mundo dos cancelamentos, né? Eu sou cancelada toda semana. No Instagram, ela tá de saco cheio de ele. O Instagram me olha e fala assim, ai, de novo essa maluca que é essa coisa. Vou dar um bloco nela de 24 horas. Toda semana. Eu ganho um bloco. É mesmo? Toda semana. Porque o Instagram me ama. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Sério? Não, eu não sabia disso. Nossa senhora! Várias vezes eu não posso postar várias coisas. Eu tô lida de comentar. Eu sou penalizada seis horas de não poder nem postar um story, entendeu? Várias estão acostumadas. Eu vou lhe pinte de novo. Mais uma pra cá. Vem em mim, Vivi. Então, assim, o mundo hoje em dia, eu não gosto de usar o termo mimizento, porque a gente sabe muito bem que tem coisas que ofendem pessoas. E eu, por ser da maneira como eu sou, eu acabo ficando ali, filho. Na linha tenor. Que é a beirola. Que muitas vezes acabam até ofendendo. Mas se eu não me arriscar, se eu não tivesse me arriscado, você não tava aqui me tristando. Com toda certeza. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, quando eu falo como pessoa, é eu entender até onde eu consigo ir e segurar o rojão. Segurar a onda, assim, falei isso mesmo. Keryl, você falou por certo. Aconteceu agora. Uma das minhas produtoras dele que trabalha no meu filho. Keryl, pelo amor de Deus, você falou pro rapaz que não sei o quê. Eu falei, falei. Entende? Tipo assim, pode não ser tão legal, mas eu falei sim. Quando eu falo de segurar o rojão, é ir e segurar a onda da consequência. Que pode ser muito positivo. Ou muito negativo. Que pode ser muito, que eu também falho. Claro. Eu sou tão intensa que eu, se deixar, eu me atropelo no meio dessa intensidade toda. E eu admiro muito toda a direção da FM o dia por me dar um programa de seis horas diárias. E te dar essa liberdade, né? Ser a boneca, estar, deixar a boneca amarela, estar ali à fronte. É muita confiança. É uma troca. Então, assim, sinal de que eu mais acertei do que errei. Sim.